Opa, a gente sempre mostra aqui no Hoje em Dia como você de casa pode se vestir bem sem ter que gastar demais. E hoje eu vou dar várias dicas especiais de como é fácil estar na moda e ainda economizar. E pra isso nós produzimos três modelos com roupas exclusivas do Magazine Torra Torra. Eu quero começar falando de moda infanto-juvenil, chamar a Letícia, por favor, porque essa moda também recebe as influências das tendências, viu? Dá só uma olhada na sainha que a Letícia tá mostrando pra você, essas saiadinhas. Olha, ela tem o cos mais largo, tendência desse verão e também a barra dobradinha, tá vendo só? Agora também a moda infanto-juvenil recebendo as influências desse verão. Mas no Torra Torra também tem moda masculina e eu quero chamar o Tom pra gente falar da sobreposição, que é quando o homem ou a mulher usam duas peças uma em cima da outra. E olha só como fica bacana quando você usa a camiseta mais clara nas cores fortes por baixo, mostrando só os detalhezinhos e a mais escura por cima. Fica muito bacana, viu? E agora eu quero chamar a Laila pra gente falar de moda praia, porque olha, lá no Torra Torra tem a maioria das modelagens que eu mostro no meu quadro, o Super Praia da Moda aqui no programa do Gugu. E essa é uma daquelas grandes promoções que você não vai acreditar, porque só tem no Torra Torra. Sabe quanto custa esse biquíni que a Laila tá mostrando pra você? Gente, R$ 9,90. Dá pra acreditar? Só R$ 9,90 esse biquíni? E olha, tudo isso aqui é só uma amostra, viu? Nas 35 lojas Torra Torra tem muita novidade e muita economia. E olha, o Torra Torra está com uma grande liquidação acontecendo, e com ofertas imperdíveis você deve visitar uma loja do Torra Torra pra conferir a grande liquidação. E se você quiser mandar a sua pergunta de moda, a sua dúvida pra gente, basta você acessar o meu blog de moda aqui no r7.com. O Torra Torra, todo mundo já sabe, é a moda do preço baixo. Zucatelli, é com você! O Torra Torra, todo mundo já sabe, é a moda do preço baixo.